O ser humano, fisicamente, ele não foi feito para falar. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa laringe, foi feita para proteger os pulmões, as cordas vocais. Só que o ser humano descobriu que ele poderia emitir um som com essas cordas vocais e aí surgiu a voz. Essa voz foi articulada pela boca e produziu a fala. Então, a corda vocal foi feita para proteger os pulmões. E a boca foi feita para comer, para mastigar. Não foi feita para produzir sons e articular sons. Então, o ser humano, ele fala com uma adaptação de órgãos que têm uma função primária. Então, existem pessoas que são mais preparadas, mais adaptadas do que outras para falar.